A CIDADE NO BRASIL 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 ENSINEM A QUEM SABE DE TUDO A ENTREGAR O CONHECIMENTO ENSINEM A QUEM SABE DE TUDO A ENTREGAR O CONHECIMENTO CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL NA SALA DE AULA É QUE SE FOCINHA PAN NA SALA DE AULA É QUE SE MUNDA UMA NAÇÃO NA SALA DE AULA NÃO HÁ IVRAGEM NEM COR POR ISSO ACEITE RESPUTE O MEU PROFESSOR BATAM PALMAS PRA ELE BATAM PALMAS PRA ELE BATAM PALMAS PRA ELE ELE MERECE BATAM PALMAS PRA ELE BATAM PALMAS PRA ELE BATAM PALMAS PRA ELE ELE MERECE PROFESSORES PROTETORES DAS CRIANÇAS DO MEU PAÍS EU QUERIA COMO EU GOSTARIA DE UM DISCURSO VEM MAIS FELIZ PORQUE TUDO É EDUCAÇÃO É MATÉRIAL ELE NA SALA DE AULA NA SALA DE AULA É QUE SE FORMA SE BATAM NA SALA DE AULA É QUE SE MUDA UMA NAÇÃO NA SALA DE AULA NÃO HÁ IDADE RENCOR POR ISSO MERECE SAUTBRA ELE TÃO NÓS Fotografia pra te dedicar Não pense que ser antigo Mais um jeito amigo da gente se amar Eu só quero te namorar Deixa eu te abraçar, deixa eu te beijar Não sei o que você vai pensar Só quero te namorar Eu só quero te namorar Deixa eu te abraçar, deixa eu te beijar Não sei o que você vai pensar Mas só quero te namorar Marcar encontro na praça E fazer pirraça Quando se zangar Mandar um cartão florido Fazendo um pedido pra desculpar Sentar no sofá da sala Com um saco de balas pra gente chupar Não pense que ser loucura Faz minha ternura pra te conquistar Eu só quero te namorar Deixa eu te abraçar, deixa eu te beijar Não sei o que você vai pensar Mas só quero te namorar Eu só quero te namorar Deixa eu te abraçar, deixa eu te beijar Não sei o que você vai pensar Mas só quero te namorar No dia dos namorados Juntar os trocados Pro nosso jantar Mostrar minha simpatia Quando pra família me apresentar A bela caligrafia A fotografia pra te dedicar Não pense que ser antigo Mais um jeito amigo Da gente se amar Eu só quero te namorar Deixa eu te abraçar, deixa eu te beijar Não sei o que você vai pensar Mas só quero te namorar Eu só quero te namorar Deixa eu te abraçar, deixa eu te beijar Não sei o que você vai pensar Mas só quero te namorar Não sei o que você vai pensar Mas só quero te namorar Não sei se você vai gostar Mas só quero te namorar Não sei o que você vai pensar Mas só quero te namorar Nem mesmo sei se você vai gostar Mas só quero te namorar Eu só quero te namorar Eu só quero te namorar Fui convidada a visitar um palacete no catete O ambiente era de fato diferente Fidalguia, burguesia eram demais Os empregados, todos engomados Traziam bandejas Contendo melões e contendo cerejas E os melhores vinhos internacionais Gumi assados e caramelados Bem encabulado O recinto era um salão acarpetado Todo mundo a palestrar Lá pelas cantas A dona da casa executou chocando E eu sem ninguém pra comentar Preferiu observar No outro dia recebi convite Parir a mangueira Um barco todo verde E uma roceira na frente da porta Parou na minha parte Boa comida era feijão E a batida de limão As preferidas Quanto em poucação Lá pelas cantas Ouvi batucada E partiu do alto E aquela gente Sem certo asfalto Disse com essa perna O som de um violão E perguntaram Quantos dois convites Tive preferência Respondi com a máxima verremência Que a gente preferir Um barracão De mangueira Preferiu Um barracão De mangueira Preferiu Um barracão De mangueira O morro Não tem vez E o que ele fez Já foi demais Mas olhem bem Vocês Quando derem vez Ao morro Toda cidade vai cantar O morro Não tem vez E o que ele fez Já foi demais Mas olhem bem E vocês Quando derem vez Ao morro Toda cidade vai cantar Samba Pede passagem Morro Quer se mostrar Abram Alas pro morro Tamborim Vai falar É um É dois É três E o que ele fez É cem São mil A patucar O morro Não tem vez Quando derem vez Ao morro O mundo inteiro Vai cantar Meu amigo Zeca do troncone É o que ele fez 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 Já foi demais Já foi demais Mas olhem bem vocês Quando derem vez Quando derem vez ao morro Toda cidade vai cantar Aí bradão Samba Pede passagem Morro Quer se mostrar Abram Alas pro morro Tamborim Vai falar É um É dois É três É cem São mil A patucar Amor Amor Não tem vez Quando derem vez ao morro Toda cidade vai cantar Mas se derem vez ao morro O mundo inteiro vai cantar Quando derem vez ao morro O mundo inteiro vai cantar Vai cantar Vai cantar O morro não tem vez Valeu então, gente Obrigado, Alessi Obrigado, Zé Obrigado a todos vocês Um beijo Obrigado, Alessi Todos os galos cantaram Todas as chuvas caíram Todos os galos brincaram Todos os ovos se giram Todas as camas anjeiram Seu corpo no sol dormia Ao lado meu fervilhava A madrugada tão fria Sem saber se ele acordava Ou se eu me possuía Mas que você não sonhava Pois o seu sonho queria Ter com você uma vaga No leito que se ilumina Com a fogueira de um mar Paulinho Samba E nesse raio não vai Fiquei nele sem direção Comenta que passou bem longe dos olhos Da multidão Se fez manhã dormir Mas antes eu senti Você tocar em mim Mas já não dava não Se fez manhã dormir Mas antes eu senti Você tocar em mim Mas já não dava não Todos os galos cantaram Eu sonho Todas as chuvas caíram E com você Todos os gás pegaram E nem que Todos os ovos se giram Todas as camas anjeiram Sonho Seu corpo no sol dormia Ao lado meu fervilhava Mas amor A madrugada tão fria Sem saber se ele acordava Foi com isso que eu possuía Que não vou Mas que você eu sonhava Sonhei em vão Hoje o seu sonho queria Aquecer Ter com você Uma faga No leito que se ilumina Com a fogueira de um mar Mas Canta Paulinho Canta pra gente E esse raio não vai Fiquei nele sem direção Com o mieta que passou Bem longe dos olhos Da multidão Se fez banhar por mim Mas antes eu senti Você tocar em mim Mas já não dava não Se fez banhar dormir Você tocar em mim Mas já não dava não Lá, 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 lá Toma a fogueira de uma paixão Amém Fiz de tudo pra salvar o nosso amor Você matou a nossa paz, não percebeu nem deu valor Meu coração ficou assim, sem dimensão Eu vi meu mundo desabar, fiquei sem chão Acordei desse sonho, aprendi que amar é se dar pra valer Vejo o tempo passando, eu sigo te amando, não dá pra esquecer Amar é um sentimento que enobrece, é emoção É a luz que brilha, ilumina a escuridão É querer ver mesmo estando separado Amar é um sentimento que enobrece, é emoção É a luz que brilha, ilumina a escuridão É querer ver mesmo estando separado Fiz de tudo pra salvar o nosso amor Você matou a nossa paz, não percebeu nem deu valor Meu coração ficou assim, sem dimensão Eu vi meu mundo desabar, fiquei sem chão Acordei desse sonho, aprendi que amar é se dar pra valer Vejo o tempo passando, eu sigo te amando, não dá pra esquecer Amar é um sentimento que enobrece, é emoção É a luz que brilha, ilumina a escuridão É querer ver mesmo estando separado Amar é um sentimento que enobrece, é emoção É a luz que brilha, ilumina a escuridão É querer ver mesmo estando separado Layá, layá e laia, layá, 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 layá Layá, 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 layá É querer ver mesmo estando separado É querer bem mesmo estando separados É querer bem mesmo estando separados Fiz de todo pra salvar o vosso amor Deixa ele beber, deixa ele fumar, deixa ele voar É melhor do que ele sacar de uma arma pra nos matar Deixa ele gerir, deixa ele gozar, deixa ele voar É melhor do que ele sacar de uma arma pra nos matar Deixa ele escrever, deixa ele gozar, deixa ele voar É melhor do que ele sacar de uma arma pra nos matar Deixa ele fazer tudo o que ele quiser Deixa ele ser mulher Essa mulher, deixa ele transa tudo De onde vier do que ele sacar de uma arma pra nos matar Do que ele sacar de uma arma pra nos matar Deixa ele curtir, deixa ele tocar e sapatear É melhor do que ele sacar de uma arma pra nos matar Deixa ele assumir, deixa ele transar, deixa ele amar É melhor do que ele sacar de uma arma pra nos matar Deixa ele fazer tudo o que ele quiser Deixa ele ser moleque dessa mulher Deixa ele transar tudo de onde vier É melhor do que ele sacar de uma arma pra nos matar Minha galera querida, eu quero que vocês recebam Com muito carinho, muito respeito Mano Brown Rosana Bronx Salve Salve, beleza total, esse brancão, muito prazer Me beijar com a resposta Beleza rapa, sem palavras Satisfação fazer parte dessa festa, um dia especial Para mim, para nós que somos fãs Estar numa noite bonita como essa Num lugar bonito, numa festa bonita Gente bonita Mulheres bonitas Mesa total, família Vidaluca, Rosana Bronx Chegou de ponto de uma pasto Tadu em Berga, Jaú, Maracá, Jardim, Carubé De Franco da Rocha, Vende, Pirituba Que eu viveria até Itacoa, Quecetuba Mesa total E se fosse possível, então Rosana Bronx Tem alguma coisa pra mostrar Quentinho no forno Mas não é porno Beleza total, nesse brandão Sem palavras Foram me chamar Tô aqui, que que há Esse brandão Só de eu estar no palco ouvindo essa música Fazendo parte desse momento Ouvindo o som E estando no palco na hora da execução É uma honra Pra mim, é pra vida toda Certo? Mano Brown É do que ele sacar de uma arma Pra nos matar Deixa ele beber, deixa ele fumar, deixa ele voar É melhor do que ele sacar de uma... Moza na Bronx Pra nos matar Por favor, que ele fica um amor É melhor do que ele sacar de uma mão É melhor do que ele sacar de uma mão Mas não é pra mim, é melhor do que ele sacar de uma mão Olha quanto sofrimento Você deixou pra mim Quando acabou Chora de arrependimento Jamais será feliz Zonco ou do amor Nunca pensei sofrer Tanto assim, tanto assim Pensei que fosse um sonho Me perdi, me perdi Pensei que a nossa história Iria acabar Tendo um triste fim Mas você vive em minha memória Não posso apagar O que foi tão bom pra mim Olha quanto sofrimento Você deixou pra mim Me perdi, me perdi, me perdi Iria acabar tendo um triste fim Mas você vive em minha memória Não posso apagar Não posso apagar o que foi tão bom pra mim Não pensei que a nossa história Iria acabar tendo um triste fim Mas você vive em minha memória Não posso apagar o que foi tão bom pra mim Não posso apagar o que foi tão bom pra mim Eu pego um barco a vela Não posso apagar o que foi tão bom pra mim Não posso apagar o que foi tão bom pra mim Não posso apagar o que foi tão bom pra mim Paula Lima Pego teu retrato Pego teu retrato Fico comparando Sinto a tua falta Que faltam comigo Que falta me faz tanto Como é bom Sonhar com você Como é bom Estar com você Isso me fascina Beleza Esse mar Que linda will Your nature Maravilha Beleza Esse mar Que linda a natureza Eu vou para a cavela Entro pelo mar Vejo caivotas Que voam, que voam, que voam Na minha cabeça Olho para o lago Vejo o horizonte Olho para o sol Que queima, que queima, que queima Meu rosto Maravilha Beleza Esse mar Que linda a natureza Maravilha Beleza Esse mar Que linda a natureza Vamos lá Oh Beleza Esse mar Que linda a natureza Oh Maravilha Beleza Esse mar Que linda a natureza Vem lá Tomada Lembre sim Nunca foi o stanco E do Kököse E do Kököse E do Kököse Doce Doce Eh-eh-eh-eh-eh E Malala Eh-eh-eh E-eh-eh-eh Maravilhona sua mulher de fibra Exemplos de mulher do corpo Uma honra estar do seu lado Muitíssimo obrigada Divina Obrigada Se liga aí, geral Se liga aí, geral Se liga aí, geral Se liga aí, geral Tá todo mundo sambando, ouvindo Curtindo o samba Samba Cada canto se samba de um jeito Mas tudo é samba Samba Quando o coro começa a comer Nessa zoeira Zoeira Quem é de samba levanta o astral E a poeira Poeira Fala, moleque, que o samba é de breque E não descanda Samba Cada filho de bamba que nasce É mais um bamba Samba É tão gostoso poder desfrutar Dessa magia Contagia Fica ligado que o samba é a nossa filosofia Diz Vai! Fica ligado que o samba é a nossa filosofia Samba Samba Fica ligado que o samba é a nossa filosofia Diz Se liga aí Fica ligado que o samba é a nossa filosofia Se liga aí Se liga aí Se liga aí Eta, e... Eta, 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 e... Retirante ruralista Lavador, nordestino, lampião Salvador, até sertaneja Independente, Antônio Conselheiro Em caminho dos presidentes Zumbi em Alagoas Tornador, um exército de ideias Libertador, sou mandinga balanhada Sou malê, sou búzio, sou revolta Oh, Curisco, Maria Bonita, mandou te chamar Oh, Curisco, Maria Bonita, mandou te chamar É o Vigador de Lavião 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 Eita, cabra da peste Pelo orinhoso, somos o nordeste Eita, cabra da peste Pelo orinhoso, somos o nordeste Eita, cabra da peste Pelo orinhoso, somos o nordeste Eita, cabra da peste Pelo orinhoso, somos o nordeste Eita, eita Retirante ruralista Salvador, pátria sertaneja Independente, antônio conselheiro Em caminho dos presidentes Zumbi em Alagoas O mandou um exército de ideias Libertador, sou mandinga balaiada Sou malê, sou búzio, sou revolta Oh, turisco, Maria Bonita manda te chamar Oh, turisco, Maria Bonita manda te chamar É o Vingador de Lavião 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 Eta cabra da peste, pelo ouro e o louco Somos o Nordeste Eta cabra da peste, pelo ouro e o louco Somos o Nordeste Eta cabra da peste, Pelorio Lobo Somos o nordeste Eta cabra da peste, Pelorio Lobo Somos o nordeste Eta, eta, etataratata Eta, eta, etataratata Eita, eita, eita-taratata E desabou, pior que um temporal Se desmanchou, nas bordas de cristal Um pêncio cordão, um bielital Do sim fez-se ou não, do meu fez-se o mal Mas lá pra nós, durou demais até Foi só paixão, sem provisão de fé Vou pra rasgar meu coração Não deixo sangrar, eu deixo é de mão Até nunca mais, não perco o avião Você, aliás, perdeu meu perdão Me deixe em paz, não fale em vão As ingratidões eu entrego pra Deus Vá com seus botões, que eu fico com os meus P.T. Saudações, adeus P.T. Saudações, adeus Quero chamar o poeta do samba Jorge Aragão E desabou, pior que um temporal Se desmanchou, nas bordas de cristal Monteu-se o cordão, um bielital Do sim fez-se ou não, do meu fez-se o mal Mas cá pra nós, durou demais até Foi só paixão, sem profissão de fé Amor pra rasgar meu coração Não deixo sangrar, eu deixo é de mão Até nunca mais, não perco o avião Você, aliás, perdeu meu perdão Me deixe em paz Me deixe em paz, não fale em vão As ingratidões eu entrego pra Deus Vá com seus botões, que eu fico com os meus P.T. Saudações, adeus P.T. Saudações, adeus P.T. Saudações, adeus Muito obrigado, muito obrigado Uma honra, uma honra pra todos nós Muito obrigado, meu irmão Sucesso, sucesso pra tua vida inteira Muito obrigado, que Deus te abençoe, querido Praja Aragão Elevador é quase um tempo Exemplo pra minar teu sono Sai desse compromisso Não vai no disserviço Se o social tem dono, não vai Quem seja a vez não quer viver Somos herança da vitória Somos herança da memória Temos a cor da noite Filhos de todo a soite Fato real da nossa história Sem preto de alma branca pra você É o exemplo da dignidade Não nos ajuda, só nos mais sofrer Nem resgata a nossa identidade Nem resgata a nossa identidade Nem resgata a nossa identidade Se o social tem dono, não vai Se o social tem dono, não vai Se o social tem dono, não vai Quem seja a vez não quer vitória Somos herança da memória Temos a cor da noite Temos a cor da noite Filhos de todo a soite Fato real da noite Fato real da nossa história Sem preto de alma branca pra você É o exemplo da divinidade Não nos ajuda, só nos mais sofrer Nem resgata a nossa identidade Se preto de alma branca pra você É o exemplo da divinidade Não nos ajuda, só nos mais sofrer Nem resgata a nossa identidade Se preto de alma branca pra você É o exemplo da divinidade Não nos ajuda, só nos mais sofrer Nem resgata a nossa identidade Não nos ajuda, nem resgatá-los Não nos ajuda, só nos mais sobrancou Ah, tudo era azul Sentimento no amor Tudo só pra nós Nada mais restou No meu coração Um vazio de solidão Vou duro ficar Sem você, sem você Sozinho a chorar Sem você, sem você Um mundo sem luz E sem cor Mil noites sem fazer Meu corpo acostumou É hora de saber Que o sonho acordou Eu não quero mais Sofrer Comprovar que sou capaz Fiz um samba pra dizer Que eu já não te amo Mais Eu não quero mais Sofrer Comprovar que sou capaz Fiz um samba pra dizer Que eu já não te amo Mais Tudo era azul Sentimento nu Um amor Um amor Fiel Todo só pra nós Nada mais restou No meu coração Um vazio De sorrir De sorrir Foi duro ficar Sem você Sem você Sem você Sozinha chorar Sem você Sem você Sem você Comprovar que sou capaz E sem cor Mil noites sem fazer Meu corpo acostumou É hora de saber Que o sonho acordou Eu não quero mais Sofrer Comprovar que sou capaz De escouter De nem Se nãoprotoutou Comprovar que sia Kalau Dis cozy Comprovar Comprovar que sou capaz Fiz um som pra dizer Que eu já não te amo mais Eu não quero mais sofrer Como agora sou capaz Fiz um som pra dizer Que eu já não te amo Eu não quero mais Não te amo mais Fiz um som pra dizer Que eu já não te amo É da palma da mão É da palma da mão É da palma da mão Esse meu Brasil todo bate-tambor Samba, enredo, samba, reggae Capocino e mundu Reixaxa de ter chegança Reisado e maracatu Capoeira na ribeira Sua bênção, focador Nesse meu Brasil todo mundo Bate-tambor É da palma da mão É da palma da mão Olha meu amor Nesse meu Brasil todo Bate-tambor É da palma da mão Olha meu amor Nesse meu Brasil todo Bate-tambor Bumaboi, boi, boi, bumbar E je-chama, plele Carimba, tambor, de mina Ciranda, catele, dez Tem calango, tem bandango E tem partido Essa dor Nesse meu Brasil todo Bate-tambor Colocino e kulitam Olhe meu amor Nesse meu Brasil todo Bate-tambor É da palma da mão Olha meu amor Nesse meu Brasil todo Bate-tambor Badoi, boi, bubá, engenho, chamaco, lelê Carimba, tambor de mina, ciranda, caterete Tem calango, tem vandango e tem partido Essa dor, esse meu Brasil todo mundo Bate tambor, é com você É na palma da mão, olha meu amor Esse meu Brasil todo mundo Bate tambor, é na palma da mão Olha meu amor, esse meu Brasil todo mundo Bate tambor É na palma da mão, olha meu amor Esse meu Brasil todo Bate tambor É na palma da mão, olha meu amor Esse meu Brasil todo mundo Bate tambor É na palma da mão, olha meu Brasil todo mundo Esse, 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 esse Quero ver você sambar Quero ver você sambar Como um samba, papai, quero ver você dançar Chega mais, Marcelinho Chega mais, Marcelinho Quero ver você sambar Como um samba, papai, quero ver você dançar Como um samba, mamãe Papai, sapateou um gostoso miudinho Mamãe, dançou com ele Mamãe, dançou com ele de gostinho coladinho Papai, sapateou um gostoso miudinho Mamãe, dançou com ele de gostinho coladinho As mamãe foi praia na festeira Papai foi o grande pagodeiro Mamãe foi praia na festeira Papai foi o grande pagodeiro E mamãe me contou Que só teve só quando o galo cantou Papai tava lá Mamãe gostou Por isso eu aqui estou Papai vadiou Mamãe gostou Por isso eu aqui estou Mas papai vadiou Mamãe gostou Papai vadiou Mamãe gostou E papai vadiou Mamãe gostou Por isso eu aqui estou Voy关ara Vem onde está o frio mental Luz de fascinação Tamagua, gota d'água Luz de desilusão É a maçã, a flor da manhã Brilho de tentação E a luz do teu olhar É a luz da sedução E a luz do teu olhar É a luz da sedução A presa que o vento chegou a soprar Na luz do teu olhar Com as ondas nas quebras do mar Na luz do teu olhar A noite sorre feliz com o luar Tem as estrelas no céu como o par A vida é um jardim onde a flor Tem coração, tem perfume de amor Na luz do teu olhar Tem um sonho muito bom de sonhar E a luz do teu olhar Tem um sonho com o tom de brilhar Na luz do teu olhar Tem um sonho de brilhar E a luz do teu olhar Tem um brilho de sabão E a luz do teu olhar E a luz do teu olhar E a luz do teu olhar Quero ver, quero ver, quero ver Quero ver a galera cantando Quero ver balançar o refrão Quero ver todo mundo sorrindo E batendo na palma da mão É o samba Que tira a luz do teu olhar Que tira a tristeza do ar Quem faz samba Não pode parar Não pode parar Não pode parar Não pode parar Samba é na nossa raiz Não vamos deixar o samba acabar É ele que nos faz feliz É o samba Nossa intensa o mais popular Quem faz samba Faz a história de lugar A senhora Chora acabar Vamos cantar Bade o pandeiro Tantão Personen Afinou a viola E o samba Já vai começar Mas chora Chora acabar Vamos cantar Bade o pandeiro Tantão benevol Afinou a viola E o samba Já vai começar Chora, chora Chora acabar Vamos cantar Bade o pandeiro Tantãoutches Afinou a viola E o samba Já vai começar Vai mudar, vai mudar, palma da mão Vem chegando, marquinhos sensação O que é isso, meu amor, venha me dizer Isso é fundo de quintal, é pagode pra valer O que é isso, meu amor, venha me dizer Isso é fundo de quintal, é pagode pra valer E lá vem o sereno trazer o recado do pirani Vem dizendo pra gente virar presidente, vai chegar aqui Com a cara de anjo tocando seu baixo, Arlindinho Cruz E Dona Ivanilar, essa joia tão rara, tão cheia de luz O sombrinha fazendo harmonia com seu cavaquinho Vai dançar num partido com seu camarada É o cavaquinho O que é isso, meu amor, venha me dizer Isso é fundo de quintal, é pagode pra valer O que é isso, meu amor, venha me dizer Isso é fundo de quintal, é pagode pra valer No cacique de ramos vai chegar o Kleber com seu violão Tia toca bonito, cantando gostoso, batendo na mão Olha a rapaziada fazendo gater, comprando a bebida Deixa pra me sentir nessa negra divina, parceira com vida Tanta repique, bandeira e cavaco pra ficar legal Pra ficar legal Todo mundo cantando, só pode tocando numa oração O que é isso, meu amor, venha me dizer Isso é fundo de quintal, é pagode pra valer O que é isso, meu amor, venha me dizer Isso é fundo de quintal, é pagode pra valer O que é, o que é, o que é, o que é isso, meu amor, venha me dizer Isso é fundo de quintal, é pagode pra valer O que é isso, meu amor, venha me dizer Isso é fundo de quintal, é pagode pra valer Essa é a minha madrinha No serviço de alto-falante No horror do pão da bandeira Quem avisa é o Zé do Caroço Amanhã vai fazer horroroso Aletando a favela inteira Ah, como eu queria que fosse em mangueira Que existe outro Zé do Caroço Caroço, Caroço Pra dizer de uma bebe esse moço Carnaval não é esse o golosso Minha história é raiz, é madeira Mas eu morro do pau da bandeira De uma vila Isabel verdadeira Que o Zé do Caroço trabalha Que o Zé do Caroço batalha E que malha o preço da feira E na hora que a televisão brasileira Distrai minha gente com a sua novela É que o Zé põe a boca no mundo É que faz um discurso profundo Ele quer ver o bem da favela Está nascendo um novo líder No morro do pau da bandeira Está nascendo um novo líder No morro do pau da bandeira No morro do pau da bandeira No morro do pau da bandeira Nossa senhora Lê 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 No serviço de alto salante O povo planta bandeja Quem avisa é um zéu do caroço A manga vai fazer alvoroço A letra da favela inteira A comba queria que fosse em banqueira Que existisse outro zéu do caroço Pra dizer luma pra esse moço Carnaval não é esse conosco, minha história é raiz, é madeira Mas eu morro do sal da bandeira, de uma velha sabel, é madeira Que o Zé, que o Zé do Caroço trabalha, Zé do Caroço batalha Mas é o texto da feira, e na hora que a televisão brasileira Extrai minha gente com a sua novela É que o Zé põe a boca no mundo, faz um discurso profundo Ele quer ver o bem, tanta vela Está nascendo um novo líder O morro do pão da bandeira Está nascendo um novo líder O morro do pão da bandeira O morro do pão da bandeira O morro do pão da bandeira Toma da mão Tira o pé do chão Aqui na tomada da mão Tira o pé do chão Bate na palma Vai Paulinho Vai Paulinho Vai Fabinho Vai Fabinho Vai Fabinho Vai Fabinho Tira o pé do chão Bate na palma Eita 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 Lelelele Lelelele Lelele Tira o pé do chão Bate na palma da mão Tira o pé do chão Bate na palma da mão Vai Paulinho Vai Paulinho Vai Fabinho Samba forte Tira o pé do chão Bate na palma da mão Lelele 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 Lelelele 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 Tira o pé do chão Batida a palma da mão Tira o pé do chão Bate na palma da mão Vai Paulinho Vai Paulinho Vai Fabinho Vai Fabinho Samba forte Tira o pé do chão Bate na palma da mão 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 E aí